Mas a sua mãe tem aqui uma expressão de, não darei triste, é mais do que tristeza, é como que tivesse um bocadinho a coçada. Sim, eu acho que ela tem sempre... Pelos fantasmas dela, não é? Sim, eu acho que é inerente à doença, haver uma dissociação quase entre aquilo que é o mundo real, o nosso, seja o que isso for, e o fantasioso, não é? A sua mãe tem esquizofrenia, não é? Sim, está diagnosticada. Diagnosticada, mas diagnosticada desde muito cedo ou não? Bastante mais tarde, porque na verdade eu já teria uns 6, 7 anos quando foi diagnosticada, porque minha mãe é um daqueles casos clássicos que foi, estudou, teve... Uma vida perfeitamente normal, não é? A sua mãe licenciou-se e tudo, não é? Licenciou-se em Engenharia Química, foi professora universitária. Mas a doença estava lá, portanto, e se tinha que trazer... Sim, estava. Tinha que trazer, pronto, crispações, dificuldades. E principalmente situações quase imprevisíveis, não é? De mudanças de humor e comportamentos pouco habituais para aquilo que é o nosso dia-a-dia, não é? Até com a própria higiene, a forma de falar sozinha, a ausência de luz na casa. Ela gostava sempre de ter a casa muito fechada, sem grande contacto com o exterior e com as pessoas. E é engraçado, eu nunca tive nenhum tipo de sensação de culpar a minha mãe por ela ser diferente. Aliás, eu sempre pensei assim, a minha mãe é diferente. Eu fiquei mesmo impressionada com a sua história, porque o Nuno... O seu mundo é muito profissional, é um brilho, é a elegância, a estruturação de uma imagem perfeita, muito bonita, muito... E quando leio que o Nuno, por exemplo, não gosta de salas escuras, porque a sua mãe fechava as persianas, não era? Sim. Porque a luz a incomodava. Sim, ela sempre fez isso, ter as persianas todas para baixo, mesmo num dia pleno de sol, e portanto essa penumbra... A sombra, não é? A sombra. A sombra, as janelas fechadas, o cheiro, por exemplo, de uma casa fechada, é uma coisa completamente diferente. E portanto isso foi uma coisa que sempre marcou. Eu não preciso de sentir luz, de ter luzes acesas em casa, mas durmo com as janelas abertas. Percebo que cada um de nós tem o seu papel. É tão importante eu levar a minha mãe ao médico como a minha irmã Sofia levar lá à Fátima. É exatamente a mesma coisa. Ou a Filipe a tratar da roupa e que ela esteja bem. E portanto cada um de nós tem o seu papel, muito definido, mas de uma forma muito natural. E acho que ainda bem que a nossa mãe nos tem. E ainda bem que eu a tenho a ela. Eu não queria ter outra mãe. Naturalmente. Mas olha, isto lança sombras até sobre nós próprios, não é? Que é, será que? Será que? Sim. Essa dúvida pairou aí ou não? Sim, pairou e isso provém também em algumas coisas. Porque nunca tomou nada na sua vida, pudeste desencadear um qualquer... Nunca, nunca, nunca. Nunca tomei drogas, nunca quis experimentar, tinha muito medo. Nem há álcool, não é? O álcool sim, mas não... Não exageradamente. Não exageradamente. Na alteração de consciência, não é? Sim, não, nunca. Nem sei o que é que é estar assim, praticamente. E portanto, sempre tivesse cuidado e muito medo que esse consumo pudesse desportar. Porque é muito comum, acontece muito, de facto. E principalmente em jovens, no final da adolescência, no início da fase adulta, é muito recorrente e portanto eu tive sempre esse medo. E acredito que as minhas amas também o tenham tido. Sim.